Música Autoridade aduaneira, o seu governo cria a política e o delimita a importação do veículo usado. Autoridade aduaneira, a sua exigência tem a importação motorizada na carreta, o número de BASC da Tinan. Ramos o engarrafamento do movimento e a capital dele no ramos o acidente de tráfego. No comissário, a autoridade aduaneira, a alfândega, o seu governo cria a política e o delimita a importação do motor na carreta usado. A importação do motor na carreta usado, a total de taxa do motor na carreta usado é 1.506.153, 22.000. E depois a carreta, 2.994.261 vai a 3.000 e tal carros. A importação do motor na carreta usado. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL